O título que você ganhou, você entrou em outro patamar. Agora, é justo você não levar o Marcos Leonardo hoje para a seleção? 26 gols. É justo você não levar o Paulinho do Atlético Mineiro, que é um craque de bola. É um craque de bola o Paulinho. Mas você leva o David Nézio. Machucou, machucou o joelho. Então, mas ele jogaria. Ah, jogaria. Ele vai convocar o Douglas do Aston Villa hoje. Douglas Luiz? Douglas Luiz, que é do Juliano Bertolucci, eu acho também, né? Não sei se é ou não. Eles aparecem, não sei. Não sei, não sei. Agora, peraí. Você vai levar o Richardson, três gols? Ah, você não vai levar o Pedro. Ah, você não vai levar o Marcos Leonardo dos Santos, que é o menino para disputar as próximas três Copas do Mundo? Ele, Vinícius Júnior, Rodrigo. Ah, você vai levar o Gabriel Jesus. E não vai levar o Paulinho. Vitor Roque está machucado. Aí, então peraí. Então, se você pensa assim, Então, você também não pode ser tão elogiado com o dinizismo para ganhar o Libertadores. Ou se você acha que o futebol brasileiro é tão medíocre assim, porque não é possível você não levar o Paulinho do Atlético. Não levar o Marcos Leonardo dos Santos. O Marcos Leonardo, o Paulinho, o Hulk, o Hendrick, que era para ter sido expulso e não foi. E nós vamos mostrar aqui. A cante do Botafogo, né? O Tiquinho. Chiquinho Soares. Júnior Santos. O Júnior Santos. Peraí. Então, tal futebol brasileiro seja isso mesmo. Goleiros. Alisson do Liverpool, Ederson, Manchester City, Lucas Perra e Botafogo. Laterais. Emerson Tottenham, Carlos Augusto, Inter de Milão, Renan Lodge, Olimpique de Marseille. Zagueiros. Bremer Juventus. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, PSG. E Nino Fluminense. Meio-campistas. André Fluminense. Bruno Guimarães, Neil Kestel. Douglas Luiz, Aston Villa. Joelinton, Neil Kestel. Rafael Veiga, Palmeiras. E Rodrigo Real Madrid. Atacantes. Hendrick Palmeiras, Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. João Pedro, Brighton. Paulinho, Atlético Mineiro. PP, Porto. Rafinha, Barcelona. E Vinícius Júnior. Parabéns, Fernandinho Inês. Primeira convocação que eu vou aplaudir. Parabéns, Fernandinho Inês, campeão da alimentadores, que escutou muito nós falar aqui que tinha que marcar. Convocou o Hendrick e convocou o Paulinho do Atlético. Parabéns. O Douglas Luiz do Aston Villa já fez seis gols e merece a convocação. Está jogando bem. Convocou o Rafael Veiga. Não gostei do Rafinha, mas convocou o Hendrick e convocou o Paulinho. Parabéns, Fernandinho Inês. Aí, talvez, eu tenha um entendimento diferente. Veloso. É uma convocação diferente daquilo que a gente estava acompanhando. E Colômbia e Argentina. As outras convocações que a gente estava vendo o Diniz fazer, parecia que era o Tite convocando. Isso. Agora não. Paulinho, que é destaque do brasileiro. Hendrick, destaque do brasileiro também. Parabéns. Uma convocação que mexe com o futebol brasileiro. Está de olho com o futebol brasileiro. Parabéns. Parabéns, Souza. Muda a visão totalmente do torcedor. Olhou mais para o clube brasileiro. Tirou o Matheus Cunha, o Richardson. Parabéns. Principalmente olhou para os jogadores que estão bem no Brasil. Hendrick, que está sendo o principal jogador. Os dois, velho. E Paulinho, artilheiro do campeonato brasileiro. Maravilha. Foi bem. Eu acho que tem que passar a olhar mais para os jogadores do Brasil, né? Não, acho que tem que convocar o melhor. O melhor. O melhor. Melhor no momento é o Paulinho, é o Hendrick, o Pedro. Parabéns, o Frederico. Talvez o título da Libertadores deu para ele. Especificamente, é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão de futuro do que esse garoto pode ser. O menino nasceu em 2006, consegui produzir o que ele produz há muito tempo, me chama muita atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Então a convocação do Hendrick e de mais alguns ela aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação. A confirmação só vai vir com o tempo e depende de muitos fatores para que haja essa consolidação desses nomes para frente. O que que pensa? O Hendrick para mim vai ser melhor que Ronaldo sem nome. de Romário não. Dentro da área ninguém foi melhor que o Romário, só o Pelé. E olha que eu tenho minhas dúvidas ainda em relação ao Romário. Mas o Hendrick vai ser muito melhor que todos os atacantes. Não tenho dúvida nenhuma disso. Se esse cara vai fazer na Europa vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia que esse menino vai fazer. A não sei se a cabeça é boa. Não conheço também, nem quero conhecer e está tudo certo. O que que você pensa do Hendrick quando o Abel Ferreira o colocou cinco vitórias consecutivas e o Palmeiras podendo ser campeão brasileiro. Abel teimosíssimo quando a gente falava aqui sobre o Hendrick e assim foi mal educado com o Paulo o que me espanta nele é que foi no momento mais difícil do Palmeiras ele botou a bola embaixo do braço com 17 anos pediu a bola botou a bola debaixo do braço joga de mim contra o Boca e foi assim todos os jogos que precisou que o Palmeiras estava mal precisava de um resultado tanto quanto ganhou também brasileiro e paulista no paulista ele fez gol ele fez gol e estava no momento mal o Palmeiras tinha perdido o jogo sem o Dudu o Ricardo está me falando se ele tivesse colocado o Hendrick no lugar do Dudu no último jogo o Palmeiras já tinha ganhado o título faz tempo e não tinha perdido a Libertadores não era o Fluminense era o Palmeiras para ser campeão da Libertadores mas tudo certo ele já é artilheiro do brasileiro do Palmeiras é o artilheiro do Palmeiras no brasileiro é o menino fora da curva sempre jogou categorias acima pela idade que tem tem que lembrar que ele tem 17 anos e um moleque com 17 anos vai estar debaixo do braço você vê os meninos do Corinthians jogar os meninos do Santos você vê o Henrique é outro patamar é diferente mesmo o cara com 20 anos é outro patamar postaram uma foto hoje do Veiga com a idade dele é tipo parece dois caras parece que o Veiga era um cara o Henrique é muito forte um trabalhador comum sem ser um atleta sem ser um atleta o Henrique está muito acima mas muito forte então a estrutura dele veloso